Durante a quarentena, por causa do novo coronavírus Covid-19, não há atendimentos presenciais na sede do CRARJ nem nas outras casas do administrador. Porém, por meio do Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento, os interessados podem realizar diversos procedimentos, como o pagamento da anuidade 2020, retirada de certidões, inclusão de acervos, solicitação de orientação sócio-jurídica e muito mais. Acesse sistema crarj.com.br ou baixe o aplicativo no seu smartphone. As demandas que não puderem ser resolvidas via CIFA devem ser encaminhadas para os e-mails específicos de cada área. Registro de Pessoa Física Novos Registros Registro de Empresas Fiscalização Dívida Ativa E Ouvidoria CRARJ A administração se faz com responsabilidade e competência.